Em Util vem Sampaio, Guarnabalizado. O Util é o Cuiabá, Roda dos Ventos, Cuiabá-Rio, de 19h. O Util é o Cuiabá, Roda dos Ventos, Cuiabá, Roda dos Ventos, Cuiabá, Roda dos Ventos. E vem Rio Doce. Deixa eu ver. Manhã um miri de 10h30. Vira aí Rio. Vem aí mais um miri ao Rio de Janeiro, Morro do Coco, de 10h36. Quase bateu ali, ó. Ih, vai bater. Vai bater lá, hein. Já voltamos. Agora vindo o Guanabara. Deixa eu ver. Via São Paulo. João Pessoa Santos, de 6h. Vem Cuiabá. Vem Cuiabá. Vem Cuiabá. Vem Cuiabá. Olá, vindo aí o PEN, é o Curitiba chegando, é o 20h15, oficial. Ó, gente, essa é uma prévia, né, então nós acabamos, deixa eu passar a primeira aqui por aí. Essa tá sendo mais que uma... mais uma... prévia que tá vindo aí, do Carnaval, até pra voltar aos trabalhos depois do mês, tá aí, né, tirando as terras de aranha. Mais apoiai, dá o like, curta o comentário, beleza? Comenta, beleza? Ainda tem muita coisa pra passar aqui ainda hoje. Vindo agora o Adamantina. Não duvide de ser útil. Deixa eu ver aqui... É, eu acho que tá contrário, é Rio de Janeiro e São Paulo. Não, não. Sei lá. Sei lá. Sei lá. E agora vindo o Dream Bus, da Expresso Nordeste pra Foz, no horário das 10h55. Vai pegar as reis, mas a gente tá aqui. Aí, vamos, mas aí a gente te... O que é? Olha o leito para São Paulo O vermelhão da Subaio chegando no Rio de Janeiro Ele está vindo de onde? De Juiz de Fora, no horário das 6h50 O vermelhão da Subaio O fundo do mar da Subaio para São José dos Campos no horário das 11h10 11h7, 28h O último é o arraio do cabo de 4h30 E o último é o BH de 11h 13233 Está no papel, vou ver daqui a pouco Ah, o carro que chegou, 13h304 Quase bateu É, fez bate e volta Está indo para Juiz de Fora, voltando para Juiz de Fora no horário das 11h30 Tem mais um Adelantina Ê, meu pai São Paulo, 11h30 Chegando o outro Berlândia Esse dos 18h Então aquele 20h60 É o 17h Minha Minha Chegando E o Petrópolis Rio Da Única Mais um arraio do cabo chegando Esse é o 6h E o carro da Planalto No horário da Pluma para Uruguaiana No horário das 11h30 Caralho, cara Com mais uma Adelantina Mais um Adelantina Esse é o Campinas De 11h30 Vamos com mais uma Adelantina Esse é o Campinas De 11h30 Nós temos cursos Wow, vamos vendor Melhor Tô pendendo de meio dia Gente, estamos quase encerrando o vídeo, tá? Agora vindo o carro O G6DD tá tocando Tinha esse turismo Parece o Cataguase de 11 e meia E é mesmo O Cataguase de 11 e meia Serviço da Rio Doce E o Doce em combo Esse primeiro é o Miraí E o G7 é o Recreio 6 e 15 Miraí 5 e meia Recreio 6 e 15 Expresso não E o útil vindo lá atrás O Expresso não é o cachoeiro No horário de meio dia E o útil é o Cuiabá de meio dia Recreio 6 e 12,7 e nao Xfora Rio No horário 18 Caio 6 a 15 E o hotelzinho Euro 6 Expresso da pintura Antiga, deixa eu ver Ele aqui E Ah, dá E o Gontijo lá atrás 8 e 10 Juiz de fora, Rio E eu segui o Ilhéus Piracicaba de 915 da Antigio Antigio Rios de 2 e 10 Rios de 2 e 10 Caminha aí o G8 Rosa da Garcia Pra Guaíra No horário de midia I'm here I'm here I'm here Go ahead Go ahead Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, um grande abraço e tchau. Fechando aqui, um extrazinho para vocês, esse é o Minuto para São Paulo de 11h30, mais um G8. E é isso.